e quando assumi também cada um no seu estilo, mas prestigiei e empenhei todos os meus esforços dos membros da Corte, dos juízes eleitorais, dos servidores, para que esse tento fosse alcançado pela Justiça da Bahia. Então, e agora, com a homologação dessas revisores eleitorais pela Corte, se fecha definitivamente esse ciclo de biometria do eleitorado da Bahia. Então, muito obrigado. Acho que essas minhas palavras de agradecimento à Vossa Excelência, também tenho certeza que é o pensamento de todos os demais membros da Corte. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que é o pensamento de todos os meus esforços, o que eu não poderia me afastar jamais. E diante da postura do tribunal, de envolvimento com essa incumbência, a ele posta de realizar o recadastramento, mediante a colheita de dados biométricos dos eleitores, colocando definitivamente por terra qualquer alegação acerca da lisura do processo eleitoral no Brasil, embora o público pense ainda em levantar essa questão. E, por exemplo, uma maratona, realmente. E, pelas conversas que eu tenho com os demais procuradores regionais, a Bahia Salvejano foi o único estado em que, realmente, a administração, as pessoas tradicionistas, iniciada na gestão ainda do desembargador Rocha Linsano, agora, com o Rocha Linsano, com uma postura, inclusive, de maior atenção em relação à comunidade, à dignidade do eleitor, à realização do recadastramento. Nenhum dos colegas procuradores me reportou que, nos seus estados, houve realmente esse comprometimento. Então, eu queria dar meus parabéns à presidência dos colegas procuradores, à equipe da corrigidoria, inclusive o doutor Roberto Frank, que agora foi presenteado logo no seu ingresso, com essa demanda, mas a equipe da corrigidoria, tanto na pessoa dos seus ilustres corrigidores, como dos servidores, e da assessoria da presidência também. E, realmente, foi uma maratona. As iniciativas anotadas de audiências públicas, chamando a atenção da sociedade local, dos atores envolvidos, tudo isso contribuiu de maneira efetiva e definitiva, para que esse resultado fosse alcançado. Eu queria, pessoal, os meus parabéns e dizer que, pelo Ministério Público, eu somente busquei enviar os esforços, apesar das dificuldades que todos nós sabemos que enfrentamos na administração pública, mas, enfim, nós realmente busquei enviar os esforços, eu agradeço, doutor Guzmão, as palavras gentis de vossa excelência, e dizer que vossa excelência não só fez o que a função de Ministério Público indicava que vossa excelência deveria fazer. Vossa excelência tem muito mais. Quando eu assumi, para, inclusive, apitar um desgaste maior, tanto dos servidores como dos cidadãos, dos eleitores, de modo geral, pensamos naquelas audiências públicas, e foram feitas muitas audiências públicas. Foram feitas 26 audiências públicas, algumas presididas por mim, outras presididas por colegas da Corte, e vossa excelência presidiu também alguns outros. E isso é uma prova do que eu já tinha afirmado. Vossa excelência é um colaborador de primeira hora do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e nós podemos dizer, sem medo de errar, que somos uma pessoa... O tribunal e nós, integrantes do tribunal, temos muita sorte de ter vossa excelência como procurador regional eleitoral, e além do convívio amável e sempre prazeroso com uma pessoa de vossa excelência. Eu volto a agradecer, mais uma vez, ao empenho do Ministério Eleitoral da Bahia. Amável e sempre... Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhora Patrícia. Presidente, eu recebo até ser repetitiva, porque em diversas ocasiões, nós devemos, acho que cada um de nós, a oportunidade de manifestar vossa excelência, os nossos reconhecimentos, pelo seu esforço, pelo seu compromisso, pelo empenho de vossa excelência, a fronte de vossa excelência, trazendo o que os nossos inéditos. Então, agora, o Tribunal da Bahia deixa a biometria como se procura a ver, o único estado, talvez seja o único estado da federação que tenha conseguido esse feito, e também queria registrar esse mesmo reconhecimento ao desembargador Roberto Franco, porque pelo volume de homologações de processos e também que registrar quase 30, um terço do total do estado, em uma situação excepcional de trabalho. Na sessão anterior, acho que ainda no início do mês de abril, na nossa última sessão, sua excelência já pediu que marcasse a sessão de trabalho, porque traria todos os processos de homologação no prazo previsto. Então, talvez até para quem não acompanhou, não soubesse dessas informações, eu lembro que no curto período, eu passei as coisas de dois ou três dias, aguardando a oportunidade de homologação, num só dia recebemos mais de 20 processos, e esse reconhecimento, claro, que também é exclusivo aos servidores da congedoria e da presidência, mas eu não quis me importar a falar, porque é um dia de encerramento, então acaba sendo um dia que marca a história desse tribunal, a partir de hoje, poder, ao meio de dizer, que é um dos seus eleitores biometrizados, talvez o único que tenha conseguido, inclusive nessas situações excepcionais de trabalho, que vêm a agigantar ainda mais a importância da biometrizade. Então, eu, embora seja repetitiva por outras manifestações de homologação, mas com relação ao que está bem recolhido e até da congedoria, eu gostaria aqui de acompanhar o que já foi dito, pelo candidato da República, e deixar aqui registrada a minha manifestação. Obrigada. Eu gostaria aqui de acompanhar o que já foi dito, que é um terço, não são dois terços, porque hoje estamos sendo, nós temos 417, eu agradeço muito, a matriz, hoje a revisão está sendo homologada de 244, dois terços, são quase 60%, quase 60%, né? Quase 60%. Hoje a revisão está sendo homologada de 244, então realmente é um trabalho. O deparador Roberto está chegando agora, está com todo o país, então isso é, tudo facilita. Né, Eduardo? Jovem, também é jovem, recém-chegado, tudo isso... O mercado do empreendedorismo na frente da presidência, eu não podia deixar de, pelo menos, cumprir o prazo, mesmo que na pandemia. Então, eu agradeço a todos e vamos agora, a doutora Lugiana está... A doutora Lugiana é um homem cheio de compromisso, não só na Bahia, mas em Brasília, então, apesar de hoje esses compromissos serem todos cumpridos por videoconferência, mas deve ter várias outras videoconferências para fazer, não só na Bahia. Então, vamos aqui, dar a preferência... É, mas a gente trabalha muito em casa hoje, né? Trabalha muito em casa pelas videoconferências, pelas videoconferências, pelas lives, né? Então, eu vou chamar julgamento, o processo que tem pedido de preferência, pelo livro, que é o número 252 da pauta. 252 da pauta. O recurso eleitoral 060-1025-88-2019, é 605 de Brumado, em que o recorrente é Eduardo Lima Vasconcelos, e Edio, com recorrente, Edio da Silva Pereira, e o recorrendo do Ministério Público Eleitoral. O Eduardo Lima Vasconcelos, a doutora Patrícia, que é a relatora, tem a palavra. O recorrendo do Ministério Público Eleitoral. O presidente, eu vejo aqui, eu estou com a Ana, a doutora Patrícia, atuando aqui, E aí, da Vossa Excelência, contaremos a prática, adiantar o entendimento. É isso, é. Se Vossa Excelência puder adiantar, aí você eu entendi. Alguma interferência aí, alguma interferência. Então, Vossa Excelência poderia adiantar. Quer dizer, tem o Ministério Público também, né? que é outra parte. Qual a senhora se adiantaria? E o doutor Lívia decidiria se era necessário ou não a licitação. Quer dizer, o seu ministério público também, né? Boa tarde mais uma vez. Agora, saudando já no... ... ... ... ... ... Excelência, me perdoe a quebra do protocolo, por favor, mas é porque eu acho que tem alguém com o microfone aberto, por isso que quando o julgador que está com a palavra faz uso, a interferência, todos têm que ficar com o microfone silenciado, desculpa a intervenção. Obrigada. Presidente, esse processo é um recurso anunciado por você feliz, é um recurso em uma ação de investigação judicial e natural que foi julgada procedente na origem. Em segundo grau, o Ministério Público Eleitoral, o procurador de uma eleitoral manifestou que foi pelo provimento do recurso. Eu venho rejeitando as... Na verdade, são preliminares de mérito que foram suscitadas pelos recorrentes. Agora, no mérito e acolhendo o entendimento da Procuradoria da República, é cumprido pelo provimento do recurso para reformar essa sequência que julgou que ia ser demitiais por não encontrar lastro probatório robusto, como assim exige a jurisprudência consolidada para fundamentar uma penalidade tão severa quanto a prevista pela legislação eleitoral. Então, se você quiser até que eu faça a leitura da emenda, na verdade, acho que eu consegui disponibilizar o voto. Em resumo, é isso, mas se for preciso, eu também posso fazer a leitura da emenda. Se até que eu faça a leitura da emenda, na verdade, acho que eu consegui disponibilizar o voto. Vamos consultar em resumo. Seria bom, V. Exª, já fazer a leitura da emenda? E, depois da leitura da emenda, o doutor Luiviana manifesta o interesse ou não da apresentação. Recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, procedência, captação de gastos ilícitos de campanha, artigo 30A da Lei das Eleições. Não configuração aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reforma da sentença provimento da alegação de carência da ação. Conforme assentado pela jurisprudência, as representações do artigo 30A da Lei nº 9.504, de 97, podem ser ajuizadas antes da diplomação, na medida em que o objeto da pretensão é a negativa do que toma ou sua capacidade. da lei nº 9.504, podem ser ajuizados em agendos ao ministrar antes da desconstrução à campanha. Não há que se falar por muito em intempestividade da Alemanha. Da alegação de nulidade. Conforme a norma de intimação, de violação e processual, as testemunhas devem comparecer à audiência, independentemente de intimação, ao passo que aquelas arromadas pelo Ministério Público devem ser intimadas conforme o artigo 455, parágrafo 4, inciso 4, do CTC. Assim, não prosperar a tese de violação aos princípios da ampla defesa contraditória, quando o magistrado abenal observa estritamente a norma pertinente, sendo ouvidas pelo juízo do primeiro as testemunhas da alegreza que se apresentaram e tendo a parte interessada desistido da oitiva das demais testemunhas faltantes, não havendo prejuízo a justificar a nulidade pretendida. Dois, não deve ser conhecida a condição de parcialidade dos juízes com base em supostos indícios quando não manejada a ver a própria da exceção para tanto. Três, rejeita-se a hipótese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se verifica que foram suficientemente apontadas as razões pelas quais o juízo suficiente concluiu pela não prestação das contas da alegração de nulidade das contas. A interpretação de artigo 105A da lei 9.504 de 97 pretendida pelo recorrente no sentido de que as provas produzidas em inquérito civil público instaurado pelo parque civil níscitas não merece guarida além do artigo 128 da Constituição Federal e legislação de regência acerca da atuação do Ministério Público Eleitoral afastada portanto a prejudicial de nulidade das contas. Da questão de fraude e da-se provimento a recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a arte quando o inexistente lastro probatório robusto seguro e em conteste a demonstrar efetiva ocorrência das alegadas e desculpas envolvendo recursos de campanha ou mesmo que repele gravidade de comunidade que a gente consiga a aplicação das segredas criminalidades da revista e da legislação e do autoral recursos de campanha é como o outro de rejeitar todas as preliminares e no mérito provimento para julgar imporcemente a ação não é isso? Sra. Viviana a voz que você tem que já sabe que a gente tem uma rápida manifestação a uma questão de ordem que eu fui constituído pelo prefeito doutor Fabrício Bastos é o advogado do vice-prefeito então eu falarei por uma das partes que é o prefeito Eduardo Vasconcelos diante desse belo voto da revista relatora eu vou poupar o tribunal para a minha sustentação oral mas não queria perder a oportunidade para registrar minha saudação como advogado representando o Conselho Federal minha saudação a esse tribunal tão especial garantindo a ampla defesa ou contra o justo e a justiça e não posso perder a oportunidade presidente me permita depois de ter elogiado o voto da ilustre relatora de elogiar o parecer da procuradoria regional eleitoral deste procurador extraordinário que é doutor Cláudio Guzmão que emitiu o parecer num processo originário do próprio ministério público manifestando de forma tão pertinente tão técnica e no meu sentido e do meu cliente na busca da justiça eleitoral então eu vou dispensar a sustentação fazendo essas colocações cada vez a vossa excelência as palavras religiosas e que servem vindo de quem vem nosso ex-presidente da UAB vice-presidente da UAB nacional recebem iniciativa para que continuemos nessa trilha e prestar um bom trabalho na justiça eleitoral fazendo a boa prestação judicial internacional logo no início da pandemia com todas as providências necessárias para a proteção da saúde dos servidores e das pessoas do governo federal fizemos sessões virtuais mas chegou uma mensagem vinda da UAB que o ideal seria essa sessão por videoconferência e o Anui imediatamente porque por mais que se consiga expressar por escrito através de áudio nada como uma sustentação oral ao vivo e no momento real para melhor esclarecimento dos magistrados e um melhor julgamento que é o que todos nós que é o que todos nós buscamos então já fizemos todas as sessões do mês de abril as oito sessões também dessa forma as últimas na forma por videoconferência e como tínhamos um prazo a cumprir estamos fazendo a nona sessão a nona sessão que é uma sessão estroagnária no dia de hoje foram colocados em pauta todos os processos que estavam em condições de julgamento agradeço a vossa excelência e passo quero ouvir agora o doutor Fabrício Bastos sobre e ainda fazer alguma ostentação oral se satisfaz com o voto da excelência porque tudo isso reservado lógico que tudo isso reservado o direito de vossa excelência de em havendo algum voto divergente o direito de vossa excelência de fazer sustentação será recolocado o doutor Fabrício excelência boa tarde diante do brilhante parecer do ministério público e da leitura da emenda eu dispenso sustentação oral e no ensejo também cumprimento toda a corte pelo brilhante trabalho em especial o presidente eminente corrigedor e procurador regional da república o corpo funcional e os demais julgadores pelo brilhante trabalho que essa corte vem prestando junto à sociedade baiana agradeço a vossa excelência em discussão eu voto eminente relatora no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito o mérito da provimento ao recurso para julgar em procedente a ação alguém se opõe então este é o resultado rejeitou-se as preliminares rejeitaram-se as preliminares no mérito de os provimento ao recurso para julgar em procedente a ação a unanimidade de votos tudo nos termos do voto da eminente do acordo que será do voto que será apresentado transformado em acordo da eminente relatora doutora patrícia spoiler agradeço a presença de todos e será um prazer se continuar aqui com conosco estou liviano estou fabrício estou teado temos um julgamento agora o número 1 da pauta que é uma petição 06144 de 77 procedente de Lapão Bahia recorrente Valdendor Militão Pilela Dourado que tem a seguinte resultado provisório após o voto da relatora julgando procedente a ação pediu vista o juiz desembargador Roberto Mainar Franck o desembargador Roberto tem condições de conferir o voto vista tem o presidente tem a palavra vossa excelência senhor presidente na sessão de julgamento de 2 de abril do corrente ano após o voto da eminente relatora a minha colega juíza Patrícia Serqueira Kersmans Poler julgando procedente a ação não me encontrando em condição de firmar um posicionamento naquela oportunidade e pedi vista dos autos para melhor análise do caso conforme por ela relatado cuida-se de querela nulitax visando a declaração de nulidade de atos processuais realizados nos autos do PC número 06032 74 46 de 2018 relativos às contas de campanha de Valdenor Militão Vilela Dourado candidato ao cargo de deputado federal no pleito de 2018 que haviam sido julgados não prestadas por este regional em seu voto a eminente relatora entendeu por julgar procedente o pedido para declarar a nulidade de todos os atos processuais posteriores à manifestação do setor técnico determinando de logo a citação do promovente conforme parágrafo 6 inciso 4 e parágrafo 7 do artigo 52 da resolução do TSE 23 3553 barra 17 do exame acurado da situação posta contudo alcancei entendimento diverso se não vejamos pedindo todas as unhas a eminente colega de partida cumpre consignar que a jurisprudência do TSE eleitoral consome doce no sentido de que a ausência ou defeito da citação configura uma das respitas hipóteses de cabimento da carela nulidade ação adequada ao controle de nulidades processuais verificadas após o trânsito em julgado de determinada decisão e seguindo essa linha de entendimento eu colaciono diversas jurisprudências palavras do ministro Gilmar Mendes que eu deixo de ler a transcrição dessas jurisprudências porque estão todas consignadas no voto divergente do ministro Admar Gonzaga e outro do ministro Gilmar Mendes todas nesse sentido pelo cabimento da carela militar que se restringe às hipóteses de revelia decorrente da ausência ou defeito na citação analisando-se os autos eletrônicos da PC 0603274 dígito 46 2018 objeto da presente ação anulatória verifica-se a completa regularidade dos atos processuais praticados e explica no processo em questão tem-se inicialmente que o candidato apresentou suas contas parciais conforme se verifica no ID 137449 como se disse a citação no processo de prestação de contas só é exigida àquela que se revela omisso no seu dever de apresentar a contabilidade de sua campanha à justiça eleitoral nos termos artigo 52 parágrafo 6 preciso 4 da resolução do TSE 23.553 ocorre que no caso da PC 0603 274 46 2018 dentro do prazo para apresentação no numerário o prestamista traz aos autos os documentos D&D 4069 82 e 4070 32 comparecendo espontaneamente ao processo cumprindo assim a obrigação que ele é imposta pelo artigo 52 da resolução do TSE já mencionada 23.553 de 2017 não se verifica portanto excelências qualquer vício na angularização do processo tendo em vista que seu comparecimento conforme desde 4069 82 e 4070 32 encontra-se em consonância com o regramento da resolução do TSE 23.553 ademais observe-se que a documentação apostada pelo demandante foi objeto de análise pela unidade técnica deste regional resultando na expedição do relatório preliminar para expedição de diligências colacionado no ID 1214 032 onde restou destacado dentre outras irregularidades a ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogados ocorre que mesmo intimado e aqui eu menciono da intimação ID 1230 282 para se manifestar sobre as irregularidades apontadas o candidato que é doce e inerte como consta do relatório conclusivo adunado no evento 1652 52 dos autos da prestação de contas outro sim não se descura que não houve intimação do prestamista do relatório conclusivo de fato não houve ocorre que isso não apresenta sob maneira qualquer irregularidade no caso sob análise tendo em vista que o relatório conclusivo apresentou as mesmas falhas apontadas no relatório preliminar para expedição de diligências hipótese em que a norma de regência não exige o chamamento do requerente para se manifestar neste caso conforme se verifica da redação do artigo 75 da resolução 23.553 que eu aqui transcrevo e não vou reproduzir quanto da leitura do voto para não alcançar vossas excelências eis que vossas excelências conhecem por diz mais o dispositivo legal em outras palavras somente caberia a intimação do prestador para se manifestar sobre o parecer técnico conclusivo na hipótese de existir nova irregularidade que não tenha sido apontada no relatório preliminar o que de fato não ocorreu nos presentes autos tendo em vista que o parecer derradeiro do processo indica as mesmas irregularidades demonstradas não parecer para eliminar inclusive essa corte na sessão por videoconferência passada assim procedeu em trilhar este entendimento em voto da lavra do eminente juiz Fred Petititalin sobre este prisma a conclusão a que se chega é a de que a tese do demandante atinente à anulidade do processo por inexistência de citação não merece prosperar porquanto verificado o comparecimento espontâneo do candidato aos autos trazendo certos elementos ainda que incompletos para análise do mesmo modo não merece guarida a alegação de anulidade por inexistência de intimação acerca do relatório conclusivo em devista que o artigo 75 não impõe seu chamamento por oportuno esse foi o posicionamento adotado por esta corte eleitoral nos autos da ação anulatória 0601-238 dígito 94 de relatoria do eminente dizem doutor José Edvaldo Rocha rotandano como se percebe do aresta serico relacionado que eu também deixo de ler para não cansar suas excelências e prossigo ao que consta dos olhos o processo de prestação de contas sob exame transcorreu em observância da legislação da regência e de todos os postulados constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa aos envolvidos na relação processual não havendo o que se falar portanto em nulidade com essas considerações pedindo todas as venias a ilustre relatora voto no sentido de julgar em procedente ação esse é o voto presidente esse é o voto eminente desembargador Roberto como vistor e salvo engano se não sou traído pela memória na última sessão a doutora Patrícia disse que já tinha revisitado o processo que teria formado outro ente de razão no julgamento doutora Patrícia tem razão tem a palavra senhor presidente não a sua memória não lhe trai não na verdade eu inclusive acho que já foi disponibilizado nesse processo o voto claro que eu não fiz outro voto eu refluí daquele anterior procedimento em respeito inclusive a vista pedida pelo embarrador Frank justamente por entender por ter verificado que a citação ocorreu regularmente como dito por sua excelência respeitada a forma eletrônica e que realmente não havia necessidade da nova intimação daquele parecer conclusivo porque não havia fatos novos então eu refluo como você bem disse para aderir ao entendimento do desembargador Roberto Frank inclusive desembargador parece que eu não pesquei do seu voto não mas até a fundamentação legislativa e o precedente do doutor Fred Pitalema que foi julgado na sessão de 7 de abril inclusive eu mencionei também acho que pescando aí da sabedoria de vociência e nesses termos refluo o entendimento e acompanho do entendimento do Vistor presidente pronto então neste caso o voto já com a eminente relatora tendo refluído o voto do Vistor já está em consonância com o que entende hoje a eminente relatora então é no sentido de julgar e procedente isso tem para eliminar não não é ação querela nulitati então o voto encaminhado pelo registor e acolhido também pela eminente relatora no sentido de julgar em procedente a querela nulitati em discussão alguém se opõe este é o resultado julgou-se em procedente ação a unanimidade de votos no caso a doutora Patrícia continua como relatora e o desbargador Roberto querendo faz a juntada do voto vista vamos ao seguinte me parece presidente que o voto já foi disponibilizado eu só vou fazer uma alteração ortográfica só ok antes disso eu quero registrar que o julgamento do processo anterior que é o 252 é o recurso eleitoral 252 de Brumado nós merecemos realizar o registro dos parabéns a eminente relatora que julgou com 175 dias de tramitação no tribunal autuado que foi no dia 4 de 11 de 2019 atendendo por conseguinte a meta 1 e também faço registro também de elogios e agradecimento da eminente relatora neste que acabamos de julgar que foi julgado com 69 dias de tramitação do TRE autuado que foi em 18 de 2020 deste ano atendendo também a meta 1 chamar julgamento agora o habeas corpus número 0600 157 76 2002 também de Brumado em que o impetrante é Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho tendo como paciente Márcio Moreira da Silva é doutor Fred Pitalema é o relator e tem a palavra presidente eu vou ler a emenda porque não tem tentação qualquer dúvida eu esclareço aos eminentes julgadores pela emenda aqui ok pode fazer pela emenda tanto se já o pedido de eliminar foi definido então por doutor Eduardo Barreto na época aplicação de medidas cautelares delencadas no artigo 319 do CPP excepcionalidade e posse do artigo 282 do CPP inocorrência ausência de fundamentação e ou de demonstração da necessidade de aplicação das medidas da medida término da instrução final não violação da sentença condenatória concessão da ordem considerando considerando que a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP constitui providência de caráter excepcional que só pode ser apenas imposta que só pode ser imposta nas hipóteses previstas no artigo 282 do CPP concedo a ordem recostada uma vez que não se virunda a presença dos citados requisitos legais pois não houve fundamentação nem demonstração da necessidade de aplicação das medidas guerreadas sobretudo diante do término da instrução criminal da prolotação da sentença condenatória e da ausência de violação da referida decisão normalmente quando durante todo o lucro de ação criminal o reiola paciente permaneceu no golo de seu direito de liberdade é trementa presidente só para fazer dar uma explicação rápida para os julgadores entenderem de forma melhor o paciente Márcio que petrou esse abenço corpos porque o juiz de primeiro grau quando da prolatação da sentença aplicou em cautelares diversas da prisão diversas da prisão e aplicou essas cautelares de forma completamente sem fundamentação alguma e cautelares que restringem a liberdade do paciente onde ele obriga o paciente a não se ausentar da comarca após a condenação a não se ausentar da comarca e comparecer mensalmente no fórum da comarca para justificar suas atividades ocorre que cautelares essa que em nenhum momento durante a instrução durante todo o processo foi aplicada ao paciente então o paciente respondeu a todo o processo gozando de seu pleno direito de ir e viver certo e sem justificativa sem fundamentação alguma zero de fundamentação o juiz de primeiro grau na sentença final condenou o paciente a pena restritiva de liberdade e a pena desculpa a pena restritiva de liberdade não a pena de reclusão certo e aplicou as cautelares enquanto esse recorria né eu analisei os autos vi que também não existia fundamentação nenhuma justificativa para tal cautelares e concedia a ordem confirmando a liminar já dada por doutor então doutor Eduardo Barreto em discussão o voto eminente relatou que concede a ordem confirmando em tótua a liminar já anteriormente concedida alguém se opõe foi não foi não só uma observação bem rápida presidente obrigado só dizer que estou aderindo ao voto do doutor Fred muito bem fundamentado e que expõe uma situação que tem sido recorrente que é às vezes os juízes fixarem cautelares sem que haja a presença de requisitos para uma eventual decretação de uma prisão preventiva porque elas são cautelares substitutivas ou na verdade põe-se às vezes aplicam-se às vezes essas cautelares de forma gratuita em situações em que não tem nenhuma necessidade de exercer um controle maior sobre a conduta do réu porque não oferece nenhum risco à ordem pública ou a mesma instrução eventual aplicação da lei penal então estou só uma observação muito curta aqui mas para parabenizar e aderir ao voto doutor Fred presidente agradeço a vossa excelência esse importante adendo e continuo consultando se alguém se opõe ao voto do eminente relator doutor Fred Pitalima pela concessão da ordem para abertos corpos então esse é o resultado concedeu-se a ordem a unanimidade de votos registro que doutor Fred Pitalima merece os nossos aplausos julgou o processo com 60 dias de tramitação do tribunal autuado que foi 27 de 2 de 2020 atendendo a meta 1 o próximo processo a ser julgado é um mandato de segurança 0600 268 de 60 de 2020 de Riachão de Santana impetrante Denaide Silva Rocha Penalva autoridade coatora juiz eleitoral da centésima trigésima zona doutora Patrícia Spore é a relatora que tem a palavra senhor presidente esse processo ele é muito simples talvez seja mais simples vou explicar até no que ele alimenta a impetrante estava com restrição na sua equitação eleitoral por conta de contas de campanha que haviam sido desaprovadas na linha do que bem disse o Ministério Público a desaprovação de contas todos nós sabemos que ela não compromete a equitação e sim se fosse o caso de não prestação então quando a autoridade coatora se manifestou veio a prova de que realmente foi hipótese de desaprovação de contas que conduz a concessão da segurança porque ela só teve contas desaprovadas voto do eminente relatora no sentido de conceder a segurança em discussão alguém se opõe este é o resultado conceder a sua segurança a unanimidade de votos nos termos do voto de sua excelência registro também que sua excelência julga esse processo com 31 dias de tramitação no tribunal autuado em 27 de março de 2020 julgado no dia de hoje portanto atendendo a meta 1 agradecemos e parabenizamos doutora Patrícia o próximo 4 da pauta é um agravo interno número 060 3549 de 92 de 2018 de Salvador é execuente União AGU Bahia executado Partido Republicano Progressista e interessado Patriota Diretório Nacional Nacional o desbargador Roberto é o relator tem a palavra eu tive eu tive informação que tinham pedido ostentação oral nesse processo Marta não é isso? Entra Marta mas não compareceu o presidente agravo interno trata de agravo interno agravo interno agravo interno a determinação de bloqueio de recursos financeiros efetivado nas contas e aplicações financeiras de titularidade da agravante destinados ao diretório regional fundo partidário ausência de previsão de repasse futuro de recursos para direção regional aplicação do artigo 48 parágrafo 4 inciso 4 da resolução do TSE número 23.604 de 2019 pagamento diretamente pelo próprio executado provimento preliminar de incompetência do TRE a preliminar resta afastada porquanto o diretório nacional não é o sujeito passivo da execução com efeito a ordem de bloqueio não afeta seu patrimônio jurídico tratando-se tão somente de medida de cunha administrativa cujo destinatário final é o diretório regional preliminar de legitimidade passiva do diretório nacional rejeita-se a preliminar porque a ordem judicial foi para o diretório nacional proceder ao bloqueio de verba destinada ao regional quem de fato ocupa o polo passivo da demanda mérito não sendo possível arguir a impenhorabilidade a execução de dívida relativa ao próprio bem resta possível o bloqueio de verbas no fundo partidário na execução de prestação de contas ocorre porém que na hipótese não havendo previsão de repasse futuro de verba do fundo partidário do diretório nacional para o regional nos termos do previsto no artigo 48 parágrafo 4 da exaustão do TSE 23.604 de 2019 deve-se buscar o pagamento diretamente ao órgão partidário sancionado por diretório regional sendo assim dar-se provimento ao agravo interno de modo a reformar a decisão agravada para retirar a determinação do bloqueio de recursos financeiros efetivados nas contas e aplicações financeiras de titularidade do agravante esse é o voto senhor presidente a vossa excelência é dar provimento repeter a conclusão do voto semelhador por favor é eu estou eu estou dando provimento de forma a reformar a decisão agravada cancelando o bloqueio de recursos financeiros efetivados nas contas e aplicações financeiras e titularidade do agravante encaminhando seus autos a AGU para continuidade da execução certo em discussão o voto da minha relator que dá provimento no entanto eu afasto a preliminar de incompetência e de legitimidade é isso eu tinha ouvido essa rejeita as preliminares e no mérito dá provimento ao agravo interno em discussão alguém se opõe deixa o resultado rejeitaram essas preliminares no mérito de desprovimento ao agravo interno em termos de voto também de relator o seguinte é o 5 da pauta recurso eleitoral número 060 000 dígito 367 2019 de Gongogi também do desvalador Roberto o recorrente ao partido republicano partido republicano brasileiro PRB desvalador Alberto tem a palavra posso proceder a leitura para a limita presidente ótimo ótimo desvalador recurso eleitoral pedido de regularização da omissão de prestação de contas anuais partido político exercício financeiro de 2012 contas julgadas não prestadas inciso 3 e a linha A do inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 58 da resolução TSE 23.604 de 2019 inexistência da juntada dos argumentos que deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento de regularização norma de caráter material inaplicabilidade dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 42 da lei 9.096 de 99 em decorrência de falta de previsão legal da possibilidade da prestação de contas simplificada no ano em questão inviabilidade da análise do pedido de regularização da omissão de prestação de contas quanto à destinação legal dos recursos públicos eventualmente recebidos desse provimento e aqui eu digo que na submeta que impõe-se a manutenção da sentença donal pela irregularidade da prestação de contas do diretório municipal do partido político quando após reiteradamente intimado este não apresenta os documentos legais exigidos à época da obrigação de prestar contas a que se refere o pedido de regularização até o do inciso 3 e a linha A do inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 58 da resolução 23.604 normas e com imaterial impossibilidade de aplicação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 42 da lei 9096 de 99 se não há previsão legal da certidão de inexistência de movimentação financeira da resolução TSE 21.841 04 a qual o partido encontra-se submetido ao prestar anualmente suas contas referentes ao exercício de 2012 em consonância com o CAPT e parágrafo 3º do artigo 65 da resolução TSE 23.604 também de 2019 a omissão na apresentação das peças e documentos exigidos pela legislação eleitoral obsta a efetiva análise do pedido de regularização da omissão de prestação de contas quanto a devida aplicação de recursos públicos eventualmente recebidos para os fins da linha B inciso 5 e do parágrafo 1º e parágrafo 2º ao 4º do artigo 58 da resolução TSE do 23.604 de 2019 recurso ao qual se nega aprovimento o voto do remédio relator no sentido de aprovimento do recurso em discussão alguém se opõe visto o resultado negocio de aprovimento do recurso ou anonimidade de votos nos termos no voto apresentado por sua excelência o relator é disso que o embarador Roberto merece os nossos agradecimentos e aplausos pois julgou com 40 dias de tramitação TRE autuado e foi em 18 de 3 de 2020 atendendo a meta 1 o último processo judicial em condição de julgamento é o recurso eleitoral 060 000 dígito 004 dígito de 2020 que é de Muritiba também o relator do vagas do Roberto recorrente Marcos Antônio de Jesus Lima também recorrente Marcos Luiz Nascimento recorrente Silvio de Jesus Silva e o recorrente do Ministério Público Eleitoral o demagador tem a palavra senhor presidente posso profeter a leitura também pelo projeto de Menta pois não obrigado presidente recurso criminal eleitoral sentença condenatória prática do crime previsto no artigo 39 parágrafo primeiro quinto inciso terceiro da lei 9.504 97 condenação fundada exclusivamente em confissão extrajudicial ausência de ratificação a juiz vira e pende ao princípio do contraditório inobservância do disposto no artigo 155 do CPP provimento nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas na hipótese a sentença baseoso exclusivamente em confissão realizada em sede de inquérito policial não corroborada em juízo inobservância ao princípio do contraditório não se comprovou em juízo terem os recorrentes praticados praticado efetivamente o núcleo do tipo penal divulgação da propaganda eleitoral por meio da distribuição de santinhos sendo assim inexistindo elementos probatórios que conduzem ao decreto condenatório na esteira do opinativo ministerial impõe-se o provimento do recurso de modo a se julgar improcedentes os pedidos constantes da ação penal manejada em face dos recorrentes em discussão o voto do eminente relator no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedente a ação penal na esteira do parecer ministerial na esteira do parecer ministerial em discussão alguém se opõe este é o resultado de um provimento ao recurso para julgar improcedente em ação penal tudo nos termos do voto do eminente desembargador relatou esse foi o número 6 também merece o registro de elogios e agradecimento ao desembargador Roberto que julgou esse processo por 55 dias de tramitação no TRE autuado em 3 de 3 de 2020 atendendo assim a meta 1 é não tem mais aqui tem mais processo que não tem mais 253 253 da pauta são os embargos de declaração na prestação por favor quer falar alguma coisa lembrar o senhor que tem esse 253 e 254 eu vi aqui agora são os embargos de declaração na prestação de contas 066 342 de 51 2019 de salvador embargante democratas interessado José Gamarneves interessado Paulo Veloso Dantas Asi e o relator é o doutor José Batista de Santana Júnior tem a palavra José Batista José Batista presidente pela emenda embargante de declaração prestação de contas aprovação com ressalvas recursos do fundo partidário aplicação irregular falhas parcialmente sanadas valores a serem devolvidos atualização acolhimento parcial acolhe-se parcialmente os embargos declaratórios para afastar as falhas sanadas manter a determinação de devolução de valores referentes a recursos do fundo partidário apontados como de aplicação irregular tendo em vista não terem sido sanados integralmente os vícios identificados pelo setor técnico desta casa ante o exposto voto para acolher parcialmente os embargos de declaração mantendo a aprovação com ressalvas das contas da direção do partido democratas no estado da Bahia relativas ao exercício financeiro de 2018 determinando a comprovação de recolhimento ao tesouro nacional dos recursos de origem não identificado acima descrito totalizando o valor de 2.103,66 centavos no prazo de 15 dias sob pena de suspensão dos repasses provenientes do fundo partidário até o devido implemento da obrigação B transferência ao tesouro nacional dos valores referente aos recursos provenientes do fundo partidário irregularmente aplicados no total de 1.073,83 centavos é assim como voto senhor jogador em discussão o voto de relator que acolhe os embargos emprestando efeito modificativo para julgar para julgar prestadas as contas não é isso? Exato Batista para julgar prestadas em discussão alguém se opõe? Este é o resultado acolher os embargos nos termos do voto apresentado pelo eminente relator para emprestar efeito modificativo e julgar e julgar prestadas as contas com as exigências que constarão no voto de sua excelência temos o último da pauta que é o 254 é o recurso eleitoral 060 0018 dígito 27 de 2020 de Santa Rita de Cássia recorrente Rogério do Espírito Santo Batista Ministério Público Eleitoral é o recorrido doutor Batista é o relator e tem a palavra da mesma forma Presidente que elementa recurso representação procedência pessoa física doação acima do limite legal configuração multa cabimento com redução nos termos da nova redação do artigo 23 no subarato terceiro da lei 9.504 barra 97 dado pela lei de número 13.488 2017 provimento parcial dá-se provimento parcial recurso para reduzir a multa aplicada em razão de um novo entendimento legal na fixação do seu patrão máximo em 100% do valor excedente para fins de aplicação da boa ante o exposto com seus fundamentos em consonância com o parecer ministerial voto pelo provimento parcial do recurso mantendo a sanção imposta pelo juiz zonal todavia em valor reduzido para 50% do valor doado em excesso é como eu voto o senhor jogador o voto dominante relator no sentido de dar provimento parcial não é doutor batista provimento parcial para reduzir o valor da multa imposta em discussão alguém se opõe então este é o resultado desse provimento parcial ao recurso reduzindo-se o valor da multa tudo dos termos do voto do eminente relator este processo o doutor batista julgou com 27 dias de tramitação do tribunal ele foi autuado em 31 de 3 de 2020 julgado no dia de hoje atendendo a meta 1 registro aqui os agradecimentos do tribunal a sua excelência doutor batista parabenizando pela sua diligência e licença no trabalho desenvolvido na corte cerro sobre os processos judiciais a pauta dos processos judiciais eu trago aqui algumas resoluções administrativas para submeter a vossas excelências é instrução número 060 307 de 57 de 2020 classe 11 1544 que tem a seguinte emenda resolução administrativa 0 220 distribuição de competência das zonas eleitorais da justiça eleitoral da Bahia alteração altera a resolução administrativa 6 2020 em atendimento a proposições da comissão de chefes de cartório da capital necessidade de regulamentar a distribuição do acervo processual e patrimonial das zonas eleitorais em tramitação na data da sua publicação antes exposto impõe-se aprovação eu voto nesse sentido o referido normativo para melhor regulamentação da distribuição de atribuições de competência entre juízes zonais nos municípios com mais de uma zona eleitoral então eu trago eu voto nesse sentido de aprovar a minuta da resolução em discussão alguém se opõe então o resultado é aprovoso a unanimidade de voto a resolução a seguinte também uma instrução número 0600 305 dígito 87 2020 que a emenda é a seguinte resolução sessões de julgamento por meio eletrônico do tribunal regional eleitoral essa eu diante da urgência eu fiz a de referendo e agora trago para vossas excelências apreciadas e focado o referendo de vossa excelência justifica-se a proposta de em razão da necessidade de assegurar condições mínimas para a continuidade da prestação judicial impondo-se a adoção de providências com o fito de compatibilizá-la com a preservação da saúde de magistrados servidores advogados e usuários de um modo geral antes do exposto eu trago no sentido de referência para que vossas excelências proceda o referendo alguém se opõe ao referendo então referendada a unanimidade de voto a próxima é uma instrução também 0600 304 dito 5 2020 605 e tem o seguinte projeto de meta resolução plantão extraordinário período emergencial preservação prevenção contágio contra novo coronavírus também há de referência que eu trago para a prestação de vossa excelência justifica-se a proposta em razão da necessidade de assegurar condições mínimas para a continuidade da prestação jurisdicional impondo-se a adoção de providências com o fito de compatibilizá-las com a preservação da saúde de magistrados servidores advogados e usuários em geral no âmbito das ondas eleitorais justifica-se ainda pela necessidade de garantir aos pretensos candidatos que não possuem domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende concorrer ao pleito de 2020 a possibilidade de recorrer à transferência do domicílio eleitoral até o limite da previsão da resolução do TSE 23.606.2019 ante o exposto eu trago para a referenda de vossas excelências e consulto alguém se opõe ao referendo então referendada a unanimidade de votos e a última também a instrução 0.600 238 dígito 25 de 2020 e o emenda lançada nesse seguinte minuta de resolução sistemática de substituição de juízes eleitorais de primeira instância aprovação resolução administrativa 0.600 2014 altera a sistemática de substituição de juízes eleitorais de primeira instância por meio de utilização de tabela previamente elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia antes exposto impõe-se a aprovação do referido normativo para introduz a nova sistemática o que eu quero com isso é na medida do possível já publicar já deixar de antemão todo sabendo quem é o titular da zona e quem são os substitutos primeiro segundo terceiro substituto em caso de férias afastamento desse titular isso previamente para poupar a administração de a cada afastamento por férias ou qualquer outro motivo se tenha que baixar um ato designando o substituto eu acho que isso vem ao encontro do princípio do juízo natural prestigiando a publicização para que todos saibam quem são os seus juízos juízos e juízes né seja como titular seja como substituto coloca discussão alguém se opõe essa lista de substituição vai ficar desassociada a lista de substituição do tribunal de justiça é a lista é como eu sempre digo o interesse aqui é da justiça eleitoral né nós vamos fazer elaborar essa lista inclusive preferencialmente entre os próprios juízes juízes eleitorais se um juiz eleitoral sai em férias o seu substituto já está previamente publicado aprovado também unanimidade de votos com isso nós concluímos essa sessão do dia de hoje agradeço a presença de todos doutor Luiz Viana que nos prestigiou até o final doutor Tiago Ares doutor Fábio Silêncio se vossa excelência me permitisse dada a circunstância de estar participando pela primeira vez dessa sessão gostaria de dizer algumas poucas palavras seria possível rapidamente sim quero já também estender meus agradecimentos a doutor Vandilson Pereira Costa que também se faz presente e considero a palavra doutor Ares excelências eu gostaria de registrar aqui a minha felicidade poder voltar ainda que virtualmente ao convívio de cada um dos membros deste tribunal e apresento também os meus parabéns a vossa excelência pela eleição no Coptrel sem dúvida alguma a escolha de vossa excelência em um cenário como o atual revela a sintonia do colégio com a necessidade de se ter uma liderança importante como vossa excelência e também manifesta que vossa excelência reúne as qualidades necessárias para o enfrentamento desse momento com a experiência e com a fina inteligência de vossa excelência e por fim eu queria também registrar que me parece isso parece também ser uma percepção de todos que o momento pelo qual nós estamos passando ele se parece muito com a ideia de um portal que todos nós estamos a atravessar e certamente não sairemos dele da mesma forma que entramos então é muito bom para mim e acredito que para os colegas como o doutor Vandir e o doutor Fabrício que estão aqui ter a certeza e a tranquilidade de que vossa excelência está conduzindo com claro o auxílio de todos os demais membros essa travessia tão importante queria também aproveitar para deixar um abraço e o registro de grande apreço e reconhecimento pelo trabalho ao senhor procurador regional eleitoral doutor Cláudio Guzmão muito obrigado quero agradecer ao doutor Thiago dizer que foi com muita alegria que contamos com a presença de vossa excelência aqui nessa sessão da corte dizer que essas palavras de vossa excelência me servem de incentivo para mais esse desafio de presidir o colégio de presidentes dos tribunais regionais eleitorais eleitorais sem dúvida a eleição de um presidente de um tribunal da Bahia para esse colégio é um prestígio não só meu pessoal mas de todos nós todos nós que formamos a família do judiciário da Bahia e espero contar com todos os membros da corte como já repetidamente tem visto aqui com o nosso querido amigo e o nosso professor Cláudio Guzmão e com os advogados principalmente os advogados que atuam aqui na justiça eleitoral meu gabinete é sempre está sempre de portas abertas para a vossa excelência e em razão da pandemia hoje não está fisicamente mas através dos meios eletrônicos continua continua de portas abertas e espere em Deus que com a força do nosso senhor do bom fim com a força da nossa santa doce poder bem desempenhar essa missão e honrar o nome da justiça da Bahia e do nosso estado da Bahia agradeço a presença de vossa excelência do Thiago do doutor Viviana do doutor Fabrício Bastos nosso comendador doutor Pandilson Pereira Costa só faltou aqui o outro comendador que foi o Esmerino não apareceu ele me disse logo no início que ia de retirada ia bater em retirada lá para uma casa de praia ou coisa dessa e ia ficar lá isolado e parece que assim fez mesmo não é doutor Viviana e não tem dado nem notícia mas deve estar bem como os americanos dizem no news is good news então se não tem notícia dele é porque ele está esbanjando saúde e recarregando a bateria para logo logo estar aqui no nosso meio tão aguerrido como sempre foi depois de encerrar eu vou pedir até para fazer o encerramento dessa sessão eu queria trocar umas ideias com os membros da corte numa reunião administrativa mas tem a palavra doutor Scar obrigado presidente presidente só duas questões muito rápidas duas questões que me ocorreram e um aviso que eu recebi agora um comunicado do pessoal lá da escola que o primeiro simpósio virtual de direito político eleitoral já tem mais de mil inscritos então eu queria dar essa notícia aqui já que a sessão é pública para ficar esse registro do sucesso já do evento e que se deve claro em grande parte ao apoio de vossa excelência incondicional desde o início a participação o envolvimento dos colegas no incentivo na divulgação do evento o doutor Guzmão e doutor Luiz Viana que estão aqui presentes são palestrantes desse evento abrilhantam o evento fica aqui o nosso reitero aqui o agradecimento a eles por essa disponibilidade de contribuir para o evento tem também o ministro Reinaldo Fonseca os desembagadores Fernando Torino Neto Wilson Alves Alves de Souza o professor Ingo Sarlet o doutor Vitalino Canas de Portugal são mais de 40 palestrantes do Brasil e do exterior fica esse registro esse agradecimento esse agradecimento a todos a equipe da escola professor Jaime Parreiros Amanda Marta Santiago desde o início que nós lançamos essa ideia eles já se envolveram e fizeram esse evento acontecer presidente então eu fico feliz porque eu acho isso claro que com o grande apoio de vossa excelência engrandece o tribunal então esse é um primeiro aviso e o segundo presidente é que eu queria já que a sessão é pública também avisar os colegas amigos todos que hoje não me convidem para nada porque eu já tenho compromissos suficientes e importantes porque 18 horas nós temos uma live com o doutor Zé Batista tratando questões eleitorais importantes e 20 horas encerrando o dia com chave de ouro no Instagram do TRE live de vossa excelência com o professor Jaime Barreiros tratando aí da pandemia e seus reflexos nas eleições então eu já faço esse registro se alguém quiser me convidar hoje para alguma coisa deixa para amanhã presidente obrigado é Tô Scarco eu inclusive fiz uma visita no site da escola e entrei quando eu vi os palestrantes dos mil inscritos que vossa excelência se referiu tem eu e mais 999 porque eu imediatamente também firmei a inscrição tal atrativo as palestras os mestres que vossa excelência selecionou basta que alguém tenha conhecimento dessa seleção seleção da seleção e realmente vai fazer a sua inscrição perder a oportunidade quem assim não fizer então se prepare que até o final do termo até o termo final da inscrição serão muitas eu inclusive já fiz já assisti algumas palestras e vou me esforçar para assistir todas ou no mínimo assistir aquele 75% que você tem direito ao certificado eu vou em busca desse certificado de participar desse primeiro simpósio virtual promovido pela escola vossa excelência está de parabéns pela iniciativa e pela seleção muito criteriosa dos palestrantes e com relação a live eu também estarei assistindo o doutor Batista hoje às 18 horas e me preparando para aprender com o doutor Batista como é que se faz live e tentar também me desempumir dessa missão que o assessor de comunicação do TRM trouxe e eu eu não fugir da raia estarei lá às 20 horas tentando passar alguma informação para a comunidade jurídica e para todos de modo geral sobre o nosso calendário eleitoral como é que serão minimizadas as dificuldades diante da da covid-19 Presidente eu Presidente o Renato Gusmão eu queria parabenizar mais uma vez a iniciativa da escola judiciária eleitoral eu faço na pessoa do doutor Scarpa que a dirige e os servidores sobretudo marca que foi quem até me me dirigiu o convite para participar salientando que da próxima vamos fazer um rodízio porque é uma tarefa em glória eu fui fazer em casa botei roupa social sem nenhuma tarima desembargada igual se eu participar da live eu fiquei meio desconfortável eu quero que todo mundo passe por essa experiência para ver que não é que até a Ivete Sangala aí na live que ela fez você notava que tinha hora que ela ela desconcertava imagine nós outros aqui que não temos essa o talento de Ivete essa prática faz parte da nossa rotina eu pensei que seria mais fácil mas não foi não enfim mas tudo é uma experiência a gente vai construindo e eu acredito que essa vai ser uma realidade que vai se colocar mais cada vez mais presente independentemente de superarmos o que vamos fazer esse período de quarentena essa questão do teletrabalho das atividades remotas eu acredito que esse período serviu inclusive para desmistificar e mostrar que é possível que isso traz resultados muito próximos em determinados setores superiores às atividades realizadas de modo ordinário enfim eu queria parabenizar a escola pela iniciativa e inclusive por movimentar o ambiente jurídico isso mostra como é possível termos iniciativas apesar dessas limitações aí de circulação um habeas corpus coletivo para todo mundo seu presidente pois não pois não o desembargador Alberto é o Adilson seu presidente Adilson sua voz é parecida com o desembargador Alberto tem a palavra do Adilson não tem como não presidente a gente chega não tem como não com essa voz não o senhor presidente é bem parecida tem um tom também assim imponente eu pensei que seria do desembargador Roberto mas tem a palavra do Adilson seu presidente quero aproveitar a oportunidade para registrar meus votos aí de parabéns à escola judiciária na pessoa do doutor Scarpa eu fui um dos inscritos e já estou na mesa nove estou quase concluindo o simpósio de tão envolvente que foi e parabenizar os palestrantes aí doutor Cláudio doutor Luiz Viana eu acho que a equipe é a equipe de excelência que foi escolhida foi escolhida a dedo só fera aí nesse seminário eu acho que trouxe assim enormes contribuições e pretendo concluir de hoje para amanhã e talvez quem sabe até fazer uma revisão porque ele vai ficar disponível até o dia 31 de maio mas eu fui tão envolvido com o evento que já praticamente quase esgotei todos os palestrantes parabéns doutor Scarpa a escola judiciária na pessoa do doutor Jaime e é um evento pioneiro pelo que eu vi assim marcou um tento aí doutor Scarpa a escola está de parabéns o TRE e a equipe da escola é isso presidente doutor Van Dilson esse seminário da escola eu acho que foi o primeiro das escolas eleitorais com essa dimensão e com esse formato virtual num momento que a gente tem ouvido falar tanto na necessidade de se reinventar e a escola sai à frente com um evento de uma qualidade indiscutível como o seminário então eu também queria aderir eu vejo que o pioneirismo é a marca aqui do tribunal eleitoral e da escola judiciária então deixo aqui os parabéns também para a doutor Scarpa agora eu quero confessar que eu estou ansiosa pela live das 20 horas agora o ministro Barros está fazendo uma live às 16 mas eu estou mais ansiosa pela das 20 que também é digno realmente de louvor o próprio presidente de um tribunal se colocar em uma live na live você não tem muito como controlar o público não há como fazer assim uma seleção de perguntas então é uma coisa bem democrática e eu quero também parabéns à vossa excelência por essa disponibilidade que também não me surpreende porque é a sua marca presidente então queria que adere a essas manifestações todas com esses adendos e doutor Batista às 20 horas também às 18 também tomaremos esse cafezinho a tarde é toda do TRE né obrigada pela patrícia pelas suas palavras espero que me saia bem mais desse desafio então eu não havendo mais processos em condição de julgamento agradeço a presença de todos dos membros da corte do procurador regional eleitoral dos advogados Luiz Viana Tiago Lárez Fabrício Barthos Vandilson Costa e de todos os outros que nos ouviram aí pelo YouTube porque essa salvo engano essa essa sessão e essa seria transmitida em tempo real pelo YouTube então todos os advogados e assistentes de um modo geral e declaro encerrada a sessão solicitando aos membros da corte o doutor procurador que se mantenham conectados para uma uma reunião em seguida peço a o setor de apoio aí da informática que encerre o a gravação ro finals como geral as 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 Obrigado.